Hoje eu trouxe uma super dica pra você não precisar substituir mais a sua garrafa térmica. A gente percebe que as garrafas hoje, elas não mantêm a temperatura das bebidas por muito tempo. E isso é independente se a garrafa é nova ou se é uma garrafa já antiga. Então eu trouxe uma dica pra você não precisar mais substituir a sua garrafa. Devido a qualidade tanto do plástico quanto do isolante térmico, elas não duram muito tempo e a temperatura das bebidas esfria muito rápido. Nós vamos fazer um isolante térmico caseiro que vai manter a sua garrafa por pelo menos 12 horas mantendo a temperatura das suas bebidas. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL